Isso é, moleques, bom demais! Oh, guitarrinha prostituta, rapaz! O nome dele é Maicon Júnior, mais conhecido como prostituta da guitarra, hein? Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me mais feliz A galera solta a voz comigo assim, ó! O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Espero alguém cair Se iludir, se ferir O amor é um desse jeito Marioso Safado e gostoso demais O amor é um prazer Atraente, envolvente Fazer a gente se servir Envolir, repetir O amor é um desse jeito Marioso Safado e gostoso demais Te amar foi um erro Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Com você estou sofrendo Te amar me mais feliz A galera solta a voz comigo assim, ó! O amor é um laço aberto Gente sem servir Gente sem servir Engolir, repetir O amor é um desse jeito Marioso Safado e gostoso demais Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma